Fala galera, hoje vocês vão ganhar um gift card neste vídeo Em algum lugar do vídeo aqui tem um código pra vocês, galera Então fica ligado e corre atrás do código porque vale a pena São 100 reais, eu disse 100 reais, rapaziada 100 reais pra vocês, Google Gift Card Mas hoje no nosso vídeo nós vamos abrir aí uma oferta muito top que apareceu na minha loja Eu não sei ainda o que é, eu vou abrir a primeira vez com vocês E vamos ver juntos o que apareceu de oferta na loja do Clash Royale Então, bora pro vídeo e dá like no vídeo, tem gift card E aí Clashers, beleza? Bruno Clash Reária, mais um vídeo pra vocês Galera, estou aqui com só vários, só vários gift cards de 100 reais, cara Vários gift cards de 100 reais pra vocês, galera Então é o seguinte, manos, é o seguinte, molecada Hoje neste vídeo tem um gift card aqui em algum lugar Mas pra isso vocês tem que bater a meta dos vídeos Nós batemos a última meta, 5 mil likes Passamos dela, na verdade Então tá valendo meta de 5 mil likes pra ganhar gift card Então estoura, destrói o like aqui embaixo Clica aí no botão, destrói o like aí embaixo E agora a gente vai ver aqui na minha loja o que vai aparecer na loja pra gente comprar Mano, eu quero só ver o que vai aparecer Então vamos lá, vamos clicar aqui, eu tô na minha conta Bruno Clash YT nível 6, minha nível 6, chegamos aí a 2 mil troféus E vamos ver agora o que aparece nessa que é a arena real, rapaziada É uma oferta nova aí, vamos ver o que aparece Foi! Pera aí, tem a oferta dos baús gigantes, né? Que eu não comprei nessa conta E tem, nossa, olha essa oferta, mano Vem baú super mágico Vem baú super mágico 1.200 gemas e mais balde de ouro 10 mil em ouro Vamos ver aqui o que tem na loja também Aqui eu já comprei, né? É verdade, aqui eu já comprei Então é o seguinte Comprei isso aí na madruga, mano Assim que virou a loja E vamos então fazer essa doideira Vamos aqui comprar essa recompensa da oferta especial Ela é o combo da arena real, rapaziada O combo da arena real Será que esse combo vai me dar uma carta lendária? Vamos ver agora, clicando aqui no botão Vamos lá, vamos comprar É isso aí, rapaziada Compramos e o baú super mágico tá valendo 4.700 de ouro Vamos abrir agora mais 7 cartas Mano, vamos torcer pra aquela carta lendária da hora, né, rapaziada? Tô precisando de umas cartas lendárias boas aqui Será que vem alguma coisa? Vamos ver, né? Vamos ver Será? Coletor de lixir, primeira carta Segunda carta aqui Barril de Goblins Vamos aí, vamos torcer pra vir muita carta épica Galera, vamos lá Mais uma carta Guardas Desbloqueamos o guardas Não que seja uma coisa maravilhosa Mas beleza Desbloqueamos o guarda Mas é uma carta épica É mais uma carta épica Vamos lá, mais uma carta Ariat de batalha Rapaziada Ariat de batalha Vamos mais uma Foi Foguetão 51 foguetão Isso é muito bom, galera Agora é o seguinte Galera, é o seguinte Já vai se inscrever Já vai se inscrevendo aqui no canal, mano Antes de eu completar essas duas últimas cartas aqui E seguir no processo Já vai deixando seu like, mano Já vai deixando seu like Não esquece Nesse vídeo Tem um gift card pra vocês Então não vacila, rapaziada Desce o like aí Desce o like agora E você pode ganhar uma carta lendária Imagina ganhar uma carta lendária? Mano do céu Você dá o like aqui Aí dá uma sorte E você ganha aquela carta lendária Muito top Aquele mineirinho Aquela princesa Aquele Aquele mega Mega cavaleiro, mano Mega cavaleiro Ia falar mega servo Nada a ver, né? Mega cavaleiro no baú de prata Imagina que loucura, mano Cara, é de quebrar tudo, irmão Então já deixa o seu like Se inscreve no canal Porque tem gift cards Então vamos lá Bora abrir os outros As outras duas cartas, mano Vamos torcer pra uma carta épica Com bastante carta épica E na sequência uma carta lendária Vamos torcer 1, 2, 3 e Foi! Não vai Não vai, não vai, não vai, não vai Que triste, que triste Mas beleza, vamos lá Vamos abrir aqui 401 espíritos de fogo Que beleza, hein? Podia ser qualquer coisa Diferente disso E a última carta Tornado já pra cagar de vez, mano Cara, foi muito ruim Foi muito ruim realmente Vamos lá Vamos ver o que aparece aqui Já conseguimos mais 1.200 gemitias Vamos fazer o seguinte Vamos abrir aqui Alguns desses baús gigantes Acho que é bom, né, rapaziada? Vamos abrir aqui Porque também tem aquele Barril de esqueletos, né, galera? Então vamos lá Vamos abrir aqui 410 Baú gigante Ouro Mais Balão Olha, balão No baú Do baú gigante Agora vamos ganhar o barril De esqueletos 81 118 135 163 Barril de esqueletos Mano, é muita coisa, né, rapaziada? É muita coisa E por último Nosso coletor de lixir, mano Beleza Show de bola Mano do céu É muita coisa, né? Olha aqui, ó Vamos ver aqui, ó As classes nós bloqueamos Bloqueamos o barril de esqueleto E também os guardas Será que a gente abre mais um aqui? Vamos abrir mais um, né? Vamos abrir mais um Vamos lá Mais um Baú gigantinho Ouro mais Mini Pega 14 mini Pega Essa é boa Essa foi bom Mago foi muito bom também E agora O barril de esqueletos Vamos lá Super bônus Mega bônus Bônus máximo 244 cartas dela Meu Deus É muita carta, né, rapaziada? É muita carta, mano Cê é louco Vamos mais uma Vamos mais uma Pra poder gastar tudo Que a gente comprou Na oferta Então vamos lá Ouro mais Três mosqueteiras desbloqueadas Muito bom Muito bom Três mosqueteiras desbloqueadas É muito bom Cabana de barbas Não bom Foguetão Top E agora A última carta Barril de esqueletos Vamos lá Bônus Super bônus Mega bônus Bônus máximo 244 cartas Foi isso, galera Muito top Conseguimos aí Muito Mano Olha lá Três mosqueteiras desbloqueadas Agora aqui Show de bola Dá até pra fazer uma brincadeira Mas por enquanto não, né? Por enquanto não Esse é o deck Que eu tô utilizando aqui Na arena Pra chegar na arena Arena real Como vocês já viram aqui Essa aqui é a arena real Eu podia ter ganho o mago elétrico Princesinha Seria bom, né, cara? Porra Mas beleza Tá valendo Tá valendo Agora já tem um pouco mais de chance De ganhar cartas lendárias Né, rapaziada? Bom, no começo é complicado Eu só tenho Se não me engano Eu só tenho o dragão infernal De carta lendária Só Só o dragão infernal, cara É só o dragão infernal Que eu tenho de carta lendária Por enquanto, mano Bom, é isso, rapaziada Eu queria mostrar pra vocês Essa abertura Compramos aí o combo Da arena real E compramos mais Três ofertas Do baú gigante Rapaziada Compramos tudo isso Aqui no canal Bruno Clash Então, vamos lá Vamos ficar ligados Porque tem gift card, cara Então, vasculha o vídeo aí Não vacila Vasculha o vídeo Pra achar o código Do gift card Já deixa aquele like Boladão Quem sabe você ganha Uma carta lendária Neste vídeo, rapaziada E é isso Tamo junto, galera Não esquece do gift card Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto Um abraço É nóis Fui Tchau Tchau Tchau